Quem é você Que chora em silêncio Quem é você Que vem de tão longe Cansado de amar Cansado de tanta espera De um pouco de paz Nas guerras do amor Quem te vê Não vê a tua história Quem é você Eu sei Sei que te amarei Como amei um dia Sei que não deixei de te amar Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Só não sabia Que seria agora Quem diz adeus Não sabe que o tempo Transforma em si Ou não do silêncio Que a força do amor É feita de movimento E amar é um só Eterno momento Hoje eu sei Que todos os caminhos Que caminhei São teus Sei que te amarei Como amei um dia Sei que não deixei de te amar Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me cansei Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Só não sabia Que seria agora Quem te vê Não vê Não vê a tua história Quem é você Eu sei Sei que te amarei Como amei um dia Sei que não deixei de te amar Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me esqueci Nunca me cansei Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Só não sabia Que seria agora Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Pelo teu amor Só não sabia Que seria agora Pelo teu amor Pelo teu amor Pelo teu amor Pelo teu amor Obrigado.